Olha, eu vou fazer o seguinte, eu tô curioso como é que vai ser essa parte de baixo, mas vamos para os nossos pix e bans, é, Rensga do lado azul, eles tiveram a escolha de lado, eles têm a prioridade de lados nessa série, e a Team One chega do lado vermelho, logo de cara a gente tem bans no Lessin, Karma, 7, e eu vou falar o seguinte pra vocês, se Bardo não for pix e ban, nessa série tem algo muito errado. Agora, uma coisa que eu ia comentar e que já foi resolvida, é que o Bruce tem que tomar cuidado com essa LeBlanc do Black aí, Skit. Todo mundo tem que tomar cuidado, né, o Black como um todo, a LeBlanc dele, a Zoe dele também tá jogando muito bem, acho que é uma fase incrível, como eu falei, o Kiari tá numa fase muito boa, o Black tá numa fase muito boa, então você tem as duas fotassols que podem jogar pra cima. Por enquanto, eu tive ele sim, um banque veio herdado de ontem, da Karma aparecendo aqui também, Ash, do outro lado, 7, LeBlanc e Kalista com o first pick, Dudu, de Keating. Pois é, uma campeã que subiu bastante de prioridade nesses últimos patches, consegue criar uma questão de pressão na rota muito grande, a Wayne já vai respondendo com essa Sona, eu já tô sorrindo aqui, vendo a Sona e Lux aparecendo mais uma vez, mas é interessante porque a Sona tem uma certa dificuldade, a Lux também, de jogar exatamente contra a Caitlyn. A Caitlyn consegue punir no alcance, você mesmo trouxe ontem, Skit, essa questão de que a Caitlyn vai trazer essa vantagem, vai tentar garantir essa pressão, ainda mais pra habilitar a movimentação do bardo, então, se é pra jogar em cima da Sona Lux, a Caitlyn é uma excelente escolha, então, a Wayne veio preparada pra lidar com qualquer adversidade, e essa Caitlyn é uma grande adversidade pra essa rota inferior. É, quero ver como que eles vão realmente tentar parar isso, já parece no topo um Kennen, então, dá pra ver que a Rinska tá apostando um pouco no Umba Combo aqui, né, Dudu, de querer ter a pressão na rota inferior, uma iniciação com o teammate do bardo, pra poder tirar proveito da falta de mobilidade de uma Sona, da Lux, e poder você trabalhar no flanco, trabalhar com a entrada do Kennen forte, mas parece que a Team One vai apostando agora nos carries pra poder trabalhar junto também nesse jogo. Camille é excelente contra a Caitlyn, você precisa de alguém que dive a backline, alguém que chegue realmente nesse atirador, e ninguém melhor que a Camille pra isso. E a própria Camille, né, já foi uma escolha do Sky Bart no confronto contra a Rinska e se mostrou extremamente efetivo, daquilo que você trouxe no Piquibã, Skit, é uma campeã que consegue essa questão do snowball, que consegue transferir muito bem essa vantagem, não é incomum a gente ver uma Camille que tá à frente aparecendo na rota do meio, se movimentando pros objetivos, é extremamente chato de lidar com ela justamente porque ela corta essa distância, consegue acertar os carries adversários, uma facilidade extrema. Então, a One vai mostrando esse potencial de luta muito forte, a Camille encaixa muito bem nessa composição de Sona Lux, e reforço, é um tipo de composição que precisa de muito pouco. Poucos erros, pouco tempo, um item ali na mão da Sona, um item na mão da Lux, você já começa a ter um problema bem grande nessas lutas, mesmo nesses primeiros objetivos, e o quê? É funning. Ah não, não, não é possível. O que que tá acontecendo aqui? Voltamos a esse meta? Meu Deus! Rapaz, agora temos um Mastery, Tarik, pra quem nunca viu, pessoal, o Tarik ali abraça o Mastery, e eles fazem a selva, eles fazem o funning mesmo, tipo, de botar muito recurso em cima dele, vai pegar a rota do meio, vai pegar a selva, a selva adversária, vai jogar junto, e... Quero ver se dá certo em 2020 essa estratégia. E ainda tem uma Sejuani dentro da composição de Sona Lux ali, então, se o V7 curte esses piques diferentes, tem estratégias diferentes aqui, V7, porque são duas composições que se focam em coisas... A de afunilamento é um pouco mais antiga, né, já apareceu diversas vezes, Sona também é como, tendo um pouco mais de recurso na rota inferior e na posição de atiradora, também já apareceu antes, essa é um pouco diferente por conta da Lux, mas ainda assim, duas estratégias totalmente diferentes, totalmente inovadoras. Não estava esperando esse afunilamento aqui hoje. Olha, a última vez que eu joguei de Mastery, ele ainda podia fazer poder de habilidade. Só pra ter a noção aí de tem tanto tempo que eu não encosto no Mastery, mas eu conheço a estratégia, eu já vi passar por aqui, e eu vou falar o seguinte, se o Dudu ficou feliz com Sona Lux, eu tô feliz com o Tarik e Mastery, porque eu quero ver isso funcionando dentro de game. A Rensga é um time... Cara, eu vou falar o que eu falo desde ontem, e já falo há muito tempo no campeonato, o circuitão tá sendo o circuitão de revelação de talentos, tá sendo o circuitão que tá trazendo essa garotada, mostrando coisa diferente. O que que eu posso falar, Skit, de diferente, pra começar essa melhor de cinco, do que uma estratégia diferente, do que uma estratégia pra tentar realmente esnobolar e trazer uma força imensa pra dentro de Sona and Drift? É isso que eu gosto de ver, é sangue nos olhos dos cowboys da Rensga, é o time da One tentando fazer também essa Sona Lux, é isso que é circuitão, e é isso que é o nosso primeiro jogo dessa melhor de cinco, e é o time da Rensga, atacando em bloco e se movimentando em massa, pra cima do PBO na selva inimiga, tentando já buscar esse invade, tentando já tirar vantagens, tentando abrir o mapa de Sona and Drift. Gente, temos um invade de cinco pessoas acontecendo, onde que estamos? Onde que a gente foi parar aqui, V7? O que que tá fazendo aqui, a Rensga? Mas eu quero muito ver se isso vai dar certo. A gente sabe quão forte é o afunilamento, o que que ele pode fazer pra uma composição, né, o quão na frente você pode ficar, e o potencial de snowball que tem. Se a Sona e Lux crescem muito, Master e Itarik atropelam os dois, e Sejuani não é exatamente o caçador mais ativo pra poder combater isso. Ela não vai ter como dar muito a cara, e o 2v2 ali vai ser interessante talvez com a Camille, mas a Orianna, quero ver se vai conseguir realmente ajudar o seu aliado, vai conseguir fazer um pouco mais esse contexto da selva, porque eles têm que proteger muito bem a sua própria selva, o seu lado do mapa. É, afinal de contas, quando vem dois jogadores contra um, não tem esse negócio de um v1 na selva, não funciona dessa forma, esse tipo de composição. E eu vou colocar o seguinte, o time da One hoje, você já comentou, vão precisar parar o Erasus mais à frente no jogo, senão ele vai destruir o PBO e o Jojo. E a partir do momento que o Sky Bart utilizar uma ult antes do Erasus aparecer, ou então ele utilizar a ult e o Baide que fica solto dentro da luta, esse jogo de late game pode ser complicado demais, e eu vou falar o seguinte, vai ser decidido ali na utilização, ou diz que vai ser decidido na habilidade no fim de jogo? Vai ser decidido principalmente em quem conseguir contestar primeiro o adversário, que conseguir travar a composição, o scaling, que vem pelo outro lado. A gente tá vendo agora um pouco dessa divisão, né, o Black fica na rota do meio pra pegar a experiência, pra poder farmar um pouquinho também, que ele pode pegar um pouco de farm quando o Mastery não tá por perto, mas... E na rota inferior ele já tá vendo também a Caten e o Bardo conseguir pressionar, conseguir fazer o seu trabalho muito bem. O que acontecia na época que o afunilamento ficou muito popular e como o pessoal combatia isso? Você aproveita que o outro caçador não vai gankar, né, que o afunilamento vai aparecer no jogo muito tarde, ele não vai ter aquele game tão presente e tão forte. Então, se você traz um caçador que consegue realmente abusar disso, às vezes até invadir o adversário, pra roubar um, dois campos, você já quebra muito da curva de crescimento do seu adversário. O Sejuani não é a melhor pra isso, a gente já sabe, mas depois do nível 6 ela pode forçar bastante o jogo, não deixando o Mastery e o Tark crescerem tranquilamente. Olha, eu tô curioso pra ver como é que esse jogo vai se desenhar. Pra mim, se for even, até ali meio de jogo pra fim, é o que eu falei, eu acho que vai ser muito na base da mecânica pra tentarem parar o Erasus e o Baidek, principalmente dentro de luta. Por enquanto, a gente vê o Zirig e o Baidek, que você já havia comentado, né, chegando muito bem nessa parte de baixo aqui do mapa. E eu quero já falar que, mecanicamente, o Zirig, ele tá acertando tudo ali pra travar os adversários no meio do Minion. Não tem Kevin Costner que faça ali o guarda-costas pra salvar esse atordoamento. Enquanto isso, Sejuani e o Will tá olhando pro topo. É uma dupla muito forte de Sejuani e Camille. Vamos lá, já chegaram pra cima do Kiara e o flash dele é utilizado cedo, ele consegue sair muito tranquilo desse gank. E na rota do meio, o Black, ele não quer nem saber se ele tá de Tark, porque ele é fabuloso, ele vai pra cima. Enquanto isso, o Erasus tá pensando em invadir pra ver se consegue alguma coisa. Obviamente que não tem campo nenhum, ele só vai deixar a visão resetar. E aí pode começar um pouco do jogo um pouquinho mais agressivo desse Master Yi. Por enquanto, a gente tá vendo realmente o Tarek Mid. O Tarek não tá nem acompanhando muito. Lembrando que essa tática sumiu, porque não é mais tão simples assim de se encaixar, de se fazer realmente. Mas já é um intuito, acho que daqui a pouco, agora com o Master Yi voltando pro mapa, deles trabalharem mais juntos. Inclusive, imagino que ele vai ali agora na parte do meio pra pegar esse farm. Até porque o Black tava segurando esse farm ali próximo à torre, ele também já tá estacado. Agora assim, ó, eles vão dividindo esse farm e fica um pouco mais tranquilo. Você já falou, depois da primeira volta à base, eles começam a trabalhar. E é agora que a brincadeira começa a ficar divertida. Porque agora que eu quero ver os dois rotando o mapa. Esse pior é que não tem muito pra onde rotacionar o mapa. Se você vai daivar a rota inferior, ele pode ir na rota do meio mesmo. Já forçaram o Flash do Brucer. Oriana sem Flash agora vai complicar essa rota demais. Aqui embaixo, o Baidek Zirik tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse dano ali do PVA inicial. Mas nessa rota do meio, o Brucer agora começa a ficar mais vendido. Lembrando também que o Black foi sem Flash, sem nada. Ele quer realmente brigar, então, com curar, exaustão. Se alguém vacilar o posicionamento, ele consegue pegar a valentidão, o atrodoamento, o combo completo, junto com o Erasus pulando. Então, principalmente a Soriana, como a gente já viu. O Q do Mastery vai deixar ele colado. É um atrodoamento fácil logo depois. Tem que tomar bastante cuidado com o seu posicionamento. Principalmente agora com o Tark voltando pro mapa. Olha o Zirik já atrapalhando ali a volta à base do PBO e do Jojo, por enquanto. Tanto o Baidek já usou esse teleporte pra rota de baixo. Vai continuar colocando essa pressão. Até achei um pouco estranho eles não fazerem aquele setup com a Morgana. Mas depois acho que a comp se explica bastante. No momento, o Erasus e o Black vão continuar fazendo esse trabalho da rota do meio. Acho que a preocupação agora pro time da Rensga é essa rota do topo. A gente já viu a chegada do SkyBart anterior. O Flash do Kiari já foi forçado. Ainda vai demorar um pouco pra voltar. E o Will tá lá de novo pra poder tentar buscar essa eliminação juntamente com o SkyBart. Ainda consegue ali o atrodoamento. Mas tava pro outro lado da rota. O Kiari tá tentando jogar o mais seguro possível. Longe dessa entrada do Rio. Pra complicar qualquer chegada que o Will possa vir a ter aqui nessa rota do topo. Mas ele tá com mais minions. Ele tá puxando em direção à onda do SkyBart. O SkyBart já chegou. Foi pra cima do Kiari. Agora sim, o time vai ficar utilizado. A tempestade do Kiari vai popando. Mas não tem o que fazer. É Force Bud. O SkyBart sai com essa eliminação. O Erasus e o Black estavam fazendo a chegada. Mas sentinela no caminho. Já havia recuado o Will. Já havia recuado o SkyBart. É na hora que a Camille saiu da visão. Se escondeu na moita. Ele tinha que ter tomado um pouquinho mais de cuidado. Como você falou. Ele tinha mais minions à onda. E empurrado do... Realmente era um momento que a Team One tava buscando esse lance. Ele viu o SkyBart indo pra cima. Tinha que ter respeitado um pouquinho mais o Kiari. E é importante pra equipe da One ter a força justamente nessa Camille. E você comentou agora há pouco, Skit, sobre a questão da Sejuane não ser a melhor caçadora pra tentar punir essa questão do afunilamento por parte da Rensga. Só que a Camille forte, ela pode fazer essas movimentações. É bem comum a Camille fazer invasões por si só pra tentar tirar vantagem. Pra tentar forçar sobre os adversários. E nesse momento ela consegue fazer isso caso realmente o SkyBart saia nessa vantagem. Aproveitei. Dei uma pesquisada aqui em 2020. Só houve uma tentativa desse afunilamento. Com o Tarik, inclusive. E o Master E não deu certo. Foi na Prime League, uma liga menor. Mas ainda assim, apenas uma tentativa. Então é o segundo jogo no ano com a tentativa de afunilamento pra Master E. Rapaz, isso daí, Dudu, é exclusividade do circuitão. É esse que é o grande argumento. Aqui a gente mostra coisas diferentes, entendeu? Por enquanto, a gente acompanha essa rota do Topkiari. Agora continua puxado ali, mas... Ele daqui a pouco tá com seu flash de volta. Pode abusar agora um pouco no momento. O primeiro dragão também já tá em jogo. No momento ele ainda não foi focado. E olha o SkyBart, ele vai buscando o jogo pra cima do Kiari. Mas ele tem que tomar cuidado, porque se ele se aproximar assim, o Kiari bate ele à distância e consegue sair da vantagem. É por enquanto, né? Daqui a pouco a Camille realmente atropela o Kennen. Mas é com o decorrer da rota, quando ela tiver já o primeiro, o segundo item, consegue fazer isso um pouco mais fácil. Por enquanto, o Kiari, tudo bem, tomou o gank, mas tá se virando muito bem na rota como um todo. O inferior também. Já foram exatamente ali agora, pra cima do Jojo, tá sem vida. O escudo pra poder salvar embaixo da torre, a Tempura do Destino do Zerig, tentando a jogada, criando a rota de baixo agora da Renz. É, é o poder dessa Tempura do Destino pra poder pegar a Sony e Lux. Elas são muito fáceis de você conseguir alvejar, ou de você pelo menos forçar o flash adversário. Ainda mais quando você tá assim, do ladinho, tem uma parede pra se esconder e jogar seu ultimate. Enquanto isso, a Team One vai tentar punir, tá lá na parte superior o Will levando, o Bruce já tá no Hill também, com a chegada do Sky Bart, e é um arauto pra Team One. É, eles têm a prioridade sempre ali da rota do meio com o Bruce, o Erasus passou aqui marotado, mas ele foi visto com isso. O arauto vai ficando ali na mão do Will, ele consegue fazer essa passagem pela parede, vai sair mais tranquilo. E você comentou dessa Camille, Skit, ela não é o bonecão padrão desde o level 1, mas ela se torna o bonecão no jogo, né? E se eles acelerarem ela nessa rota do topo, seria um problema imenso pra Rinsgar. Sim, é realmente quem cresce, quem fica muito forte nesse jogo. E ainda mais, tem um bom combo junto, Sona, Lux, Oriana, Sejone, como a gente já apontou por aqui. É uma composição que funciona, que tem como parar a entrada do Master E. Eu acredito que a Rinsgar realmente precisa impor um ritmo forte, precisa conseguir brigar com seus adversários, levar seus objetivos. O primeiro dragão tá até demorando um pouquinho, com toda a pressão que eles têm na rota inferior. Estão segurando demais esse objetivo e no topo o Kiari tá sendo o foco. Mas vai ser o jogo inteiro, né? É o que a gente comentou. O ponto aonde pode chegar a Team 1 é nessa parte de cima do mapa. E olha só o Zirig, viu a movimentação do Brucer, a Tempra acaba caindo, o flash do Brucer. Pra poder recuar, ele já acelera, busca a velocidade de movimento e vai tentando sair. O ponto agora é que a Tempra foi gasta e o Will tem uma janela pra poder colocar esse Arauto na rota do topo, sem rolar o anti-pain. Exatamente, mas o problema é que assim, ele tá querendo, só que ele não tem noção total de onde tá o bardo. Ele tem que saber pra onde que tá. Quando ele aparecer no dragão, se eles tiverem noção por lá, aí vai topo, joga o Arauto, sabe que vai ter a efetividade do objetivo. Agora, eu acredito que ele consegue jogar. Vai aparecer uma sentida no Zirig, pô. Arauto do topo. É, acho que mesmo com o Zirig na rota do topo, né? Já foi a ult. Não tem como parar esse Arauto. A não ser que você tivesse ali mais jogadores pra realmente fazer um clear 100% do tempo da Wave, não deixar colar. Mas, de qualquer forma, tá lá. O Will já chegou, ele sentou ali naquele pit stop. O Sky Bart tá junto dele, o Kary tá na paciência. Ele agora vai deixando puxar essa onda pra cima dele, ele aprendeu a lição dele na última jogada. Mas olha quem tá por aqui, é o Black. A ult do Black deixando eles ali imorríveis, como eu gosto de falar, embaixo da torre, pode complicar qualquer tentativa de engage do Sky Bart e do Will. Inclusive, quem foi pra cima já é o Kary, tentando buscar. Atordomando pra cima dele, a ultimate foi utilizada. Vai chegar o Black, ele pode tentar fazer a sua. Os dois viraram. A ult utilizada, Sky Bart sem vida. É eliminado, o Kary sai com essa eliminação. E o Will agora vai ter que correr. O atordoamento já pega. Pra cima dele, segura o atordoamento. O Flash pra poder escapar. E na rota do meio, o Erasus. Pra cima do Bruce, já arranca a vida da Oriana. E sabe qual que é o problema agora, V7? Eles perderam a janela do Arauto. O Zirig já voltou com o ultimate. Já pode voltar pro mapa depois de empurrar a rota inferior. Então aquela janela que ele tinha falado, que eles podiam simplesmente gastar o objetivo pra empurrar, já se foi. E olha na rota inferior. Já vai passar a centelha, pra cima da Caitlyn. O Pebeó tá pegando fogo. Outro ataque, tá lá. O Zirig sai com a eliminação. Já pega a rede. Pra cima do Jojo, mas ele vai à frente. Busca o abate. Consegue o enraizamento. A jornada tá ali. O Zirig ainda vai conseguir escapar por ela. Mas rola a troca de eliminações na rota de baixo. É, faltou confiar no dano do Zirig agora, Badek, pra não gastar esse flash debaixo da torre. Porque não teria, né? Não teria morrido se tivesse ficado, se tivesse confiado que ia morrer realmente a zona que teria esse abate. Jojo consegue, pelo menos, uma resposta importante. Enquanto isso, o Bruce está tentando punir o máximo possível a rota do meio. Outro ponto importante também de jogar contra esse Master Yi, Tarek, que quer jogar o mapa todo, é você conseguir empurrar rápido a rota do meio pra conseguir levar essas barricadas. Olha, já foi usado esse arauto por aqui. O Black tá de volta nessa rota, mas vai rolar essa cabeçada. A torre vai quase que pro chão. E até sobre esse flash que você falou da parte na rota de baixo, o Badek, se não me engano, tinha mais na manga. Ele não precisava correr ali pra dar esse auto-ataque. Ele vai ter que correr agora, que ele vai chegar e vai levar essa torre. Mas você tem o Will e o PBO vindo atrás dele. Eles estão assim, Badek, você levou minha torre? Vem aqui, então, pra gente poder resolver essa conta. O Jojo chega junto, não tem o que fazer. Ele vai ser eliminado e o abate fica na mão do PBO. Talvez ele conseguiria correr por cima, né? Correr realmente pelo rio, chegar no time que tava tentando acompanhar, tentar chegar por perto dele mesmo. Mas, no fim das contas, ele levou a torre, era o objetivo. E agora o resto da Rensga consegue trazer sua atenção pra parte superior do mapa. Olha, vamos ver como é que eles vão fazer, porque eles estão trazendo atenção pra cá, tudo bem. Mas o PBO e o Jojo estão batendo na torre da rota de baixo. Eles também estão levando barricada, eles estão trocando esse recurso. Eu entendo que o Badek tá tentando acelerar essa Caitlyn, até pelo momento de jogo da Rensga, que eles querem acelerar contra a Team 1 no momento, mas eles podem acabar deixando muito ouro de volta também. Ah, V7 é uma Sony Malux batendo na torre, relaxa. Ah, tudo bem, você tem um argumento. Não vamos... Eu não pensei nesse argumento, eu retiro o que eu disse. Relaxa, levaram uma barricada suando ali. A Caitlyn tinha levado a torre inteira nesse meio tempo. Então é difícil mesmo. Em defesa pro Dudu, dois Super Minion com o Banff do Barão levam a torre. Dois canhão. Dudu aqui... Que desnecessária essa piadinha. Tá com a cara de desgosto aqui, tá triste. Mas é verdade. Olha o Lula, peraí, rapidinho que ele achou a jogada pra cima justamente do Ziriga. Jornada mágica é utilizada, o Baidek com a trap no final. Atordoamento é colocado. Vai ter a chegada do Erasus. A ult foi utilizada pra cima do Brucer. Vai pra cima. Vai tentar fazer o off strike. Pegou. Tá lá a eliminação. Pra cima do Brucer. O Erasus garante sua primeira. O Ziriga do outro lado ainda garante atordoamento. O Baidek chega no alto ataque. Garante mais um abate. São duas eliminações a favor do time da Rensga. V7 não se segue um bardo na jornada mágica. É a lei de ouro contra qualquer bardo. Ainda mais dentro da selva adversária. E eu queria comentar um pouco do que tá acontecendo aqui nessa partida. A estratégia de afunilamento foi bem inteligente dada a composição da equipe da One. Porque eles estão tendo dificuldades justamente daquilo que eu comentei. Contra uma Caitlyn não é a melhor escolha você trazer realmente isso no bot. A Caitlyn consegue punir bastante no range. Traz bastante vantagem. A gente vê que a Caitlyn já tá bem acelerada. E como vocês mesmos comentaram. Lux e Sona não conseguem compensar tanto na questão de um crossmap pra bater na torre. Pra levar barricada. E essa composição de afunilamento faz ter uma rotatividade pelo mapa muito mais cedo. Com isso a One tá perdendo todas as possibilidades que ela tinha pra comprar o tempo pra essa composição. Volto a frisar. É uma composição que precisa de pouco pra poder funcionar. Só que quando a equipe adversária já tá propondo tanta movimentação. Tanto campeões diferentes aparecendo em locais diferentes é bem difícil você manter o ritmo dessa composição. E aí você vai acelerando o Master E. Você vai acelerando uma Caitlyn. O Kennen também vai ter um potencial gigantesco com a ultimate do Tarik. Mesmo na luta que é onde a gente quer ver a Sona Lux brilhar. A Rensga ainda assim vai ter vantagem. Olha o Bruce. O Bruce ele tá distribuindo flash pra sair das jogadas. O tempo todo eles estão indo pra cima dele. Tentando criar jogada e removendo o flash da Oriana. Como eles apareceram na parte do topo do mapa. O Will e o PBO vieram pra poder fazer esse dragão infernal. O problema é que lá em cima pode ser colocado um Aralto na T2. E esse Aralto pode chegar a tentar abrir também uma torridinha inibidor. Vamos ficar de olho como é que eles vão fazer essa jogada. O setup tá feito. São os três jogadores da Rensga fazendo trabalho, batendo na torre. Enquanto isso, Summoning Drift vai mudando. E pra complicar ainda mais essa série. O dragão da alma. O dragão do stack, Spit. É o dragão do oceano. É um dragão bom pra gente poder ter nesse jogo. Pros dois times terem que brigar, terem que disputar realmente esse objetivo. E eu quero ver como que vai ser essas teamfights quando elas começarem a estourar realmente. Porque você tem muito controle dos dois lados, né? Você tem o bardo pra poder parar tudo, pra poder dar o setup. O ultimate do Tark que pode negar o da Oriana se o Bruce errar o timing. Mas do outro lado da Team 1 que você tem muita iniciação que ainda não foi utilizada. Cadê o ultimate da Sejuani pra poder pegar alguém? Cadê ela jogando na sombra da Camille pra poder fazer um pick-off nessa rota lateral? Já pode começar a procurar esse tipo de lance pra poder a Team 1 ter algum tipo de agência, né, do duplo? Pra eles conseguirem fazer algum lance que dê ritmo pra eles. Me lembro até, né, Skit? Teve um momento do meta que estávamos vendo essa Camille no meio. Justamente onde a Sejuani brilhava. Porque essa dupla consegue trazer muita vantagem. Tem uma sinergia muito grande do kit das duas campeãs. Então, de fato, tô sentindo um trabalho mais próximo do eu, justamente, com o Sky Bart. Como comentei, a Camille precisa ficar forte. E falando em Camille, deu de cara com o Chiari. Achou que tava no mano a mano, mas o Black chegou de surpresa. Vai cair a Tempra. Ultimato Hextech é utilizado. O Sky Bart ainda fica na briga com o Chiari. Desce a ult justamente do Tari, que é onde a Tchock é colocada. A chegada do Will agora complica. Tirar a primeira eliminação pra senhora o Chiari. Vai sair na jornada mágica, mas quem não vai ficar feliz com isso vai acabar sendo o Black. Bom atordoamento do Zerig pra poder correr. Mas fica um double kill na mão do Bruce. Insistiram demais no lance. No fim das contas, o ultimate do Zerig não foi muito bom, porque acabou pegando o seu aliado também, que tirou ele da troca que era necessária pra todo o controle e cura. E, no fim, a Team One rotacionou primeiro. Tava o time mais rápido pra poder chegar lá, pra ajudar. O ultimate bom do Bruce conseguiu encaixar esse controle. E a Rinsga acaba perdendo um pouco do seu ritmo. A gente falou muito, né? Que a Team One gosta de jogar no erro adversário. Esse foi um deles. Não é algo que define o jogo, porque, de novo, é um abate por abate. Não é um abate que vai gerar algum grande lance. Mas, pelo menos, a Team One agora respira. É, eles vão ganhando um pouquinho desse tempo. Quem tá aproveitando também pra crescer no jogo é o Erasus. A gente vê que ele tá com 7 mil de ouro do outro lado, se a gente for comparar com a Selva, né? O Will tá com 5 mil e 600. Na rota do meio, é óbvio que o Bruce abateu na base dos 7 mil também. Ele teve essas duas eliminações agora importantes pra ele. Ele tá até com bastante ouro ali. Ele e o SkyBart, né? Pra poder trazer ouro. O SkyBart, mentira, já comprou ali. Já gastou o ouro que ele tinha na bolsa. E até na rota do topo é curioso que o Kiari tá na frente do SkyBart. Mas olha aqui no topo. Falando nisso, o Bruce já foi um flash. Ele não tinha o dele. Vai ser abatido e vai ficar na mão do Zirig. Ô, Zirig. O Erasus já tinha dado alfa, amigo. Roubou. Roubou na cara dura agora o Zirig. Aí é muito pra ele. Aí azedou, né? Não, tá forte o Ulissinho. Merece essa jogada. Foi a jornada mágica atrás. A magia tá o abate pra ele. É essa a magia da jornada. É, falaram que a magia está no ar. Só que eu não acho que era muito bem assim que funcionava. Tudo bem. O Bado tá 2-0-2 ali. Tá numa boa. Pega também assistência. E olha o Kiari. A visão tá pra cima dele. Tem dois jogadores da One. É o PBO. Ó, e também ali no cantinho, se eu não me engano, o Will. Ele vai passar no mato. Pegou a vida. Meu Deus. Kiari tá tentando correr. Ele já vai tentar usar tudo pra poder fugir. O flash é utilizado. Mas a centelha lá de longe. Só que essa centelha do Jojo vai com o Stakaro. Porque o Asna Manga chegou. E é o Baideki quem cobra de volta a eliminação. Ficou parado pra centelha final. Quando o abate tá basicamente garantido também pelo outro lado. E agora quem sai na vantagem, pelo visto, é a equipe da Risga. Que tem todo esse dano. Tem muita cura. Tem muito controle. E tá indo pro Barão. Eles têm um I do lado ali com o Tarik. Pra poder ajudar, o Zerig pode impedir a chegada dos adversários. O Will tem o golpear. Tá do lado de fora do Covil. Sentinelas são colocadas. A vida do Barão vai descendo. A Tempra. Pra cima do Bruce. O Zerig passou. Passa com ele o Erasus. Passa o time inteiro da Risga. Eliminação tá na mão deles. Alfa pra frente. Pra buscar agora o PBO. A Sona vai ter que correr. Não tem o que fazer. Porque o Erasus é um monstro correndo atrás dela. O último Alfa. Eliminação na mão dele. E a Risga ainda garante dois abates nessa luta. Tá virando um trator esse Mastery. Passando por cima do time da Team One. E tem que tomar um pouco mais cuidado com o posicionamento. Tem que respeitar o fato do all-in da Risga ser tão forte. De você ter essa oportunidade de entrada do Barão. Pegar o adversário desprevenido. De ter que ficar de olho sempre. Pra poder dar um Flash. E sair do Ultimate. Porque você vai ser pego atordoado. E o Ultimate do Taric vai parar qualquer tipo de resposta. A Orianna é até boa contra o Taric. Porque na maioria das respostas... Não roubou. Não roubou. Não fude. Não fude. Mas assim, na maioria das respostas do Taric. A Orianna pode ultar antes do Ultimate dele cair. Não é um timing tão difícil assim. Mas se você é pego pelo Ultimate do Bardo. Aí dá tempo do Taric ultar. E quando sair você faz o que? A Orianna. Não faz nada. Vai ficar olhando. Porque vão só te atropelar mesmo. Foi o que aconteceu nesse lance. Inscult do Taric até chegou um pouquinho depois. Mas com todo o controle não tinha como se mexer. E o resto do time também não vai ter como ajudar. Esse é um lance que pode acontecer várias vezes a favor da Risga. E olha, venhamos e convenhamos. Pra piorar a situação, o Brucer não tinha nem o Flash dele naquela jogada. Ele não tinha nem como tentar escapar pela parede caso ele quisesse. Olha, pelo menos o time da One devolve esse dragão. Eles ficam com dois dragões ali. Estão na vantagem nesse objetivo. Mas eu diria que com a Risga, com esse barão cedo, vai complicar a vida da One. Porque é difícil o One responder esses pushes. Poder responder todas as rotas vai ser o mais complicado pra eles. Porque eles não estão meio que ganhando um embate direto nenhum, né, Dudu? Eles não estão conseguindo ter um lugar que eles olham pro mapa e falam Esse aqui tá dando bom. Esse aqui é onde a gente pode jogar em cima. Deveria ser o Sky Bart. Essa caminha era pra estar enorme. Era pra ser a resposta deles pra comprar tempo nesse momento do jogo. Mas eles também não jogaram pra cima dela. De novo, volto a chamar que a Sejuani deveria ter jogado pra fazer a Camille crescer mais cedo. Pois é, era justamente a Camille que precisava estar forte. A gente ressaltou isso aqui inúmeras vezes. Não aproveitaram muito bem essa sinergia que poderiam. Teve algumas boas respostas também. Eu lembro que lá no começo da partida teve uma movimentação por parte da One. Uma ótima resposta do Black aparecendo. Eles garantiram uma eliminação. Aquela jogada em si comprou um tempo absurdo com a equipe da Risga. Eu sinto que a One no geral não está sabendo muito bem executar aquele grande problema de meio de jogo deles. Onda de choque utilizada. A torre vai acabar sendo destruída. A Risga vai na guerra de atrito levando esses objetivos. A jornada foi colocada. Só que ficou pra trás o Black. Ele toma a ligação da luz ali. Fica preso. Não tem o que fazer. Vai correr atrás ainda o Will. Dessa vez não consegue parar essa chegada. O Zirig, o flash pela parede dele é utilizado pra poder correr. E o resto da Risga tá metendo o pé por aqui pra não ser eliminada. O Zirig ainda vai trabalhar. Consegue um bom aprisionamento ali pra cima do Will. O joinha do Erasus. Mas ele já se pergunta. Deu ruim ou deu bom? Deu bom ou deu ruim? Porque o time da One continua vindo atrás. Nós não vamos alcançar não. Que jogada do Zirig agora. Parando todo mundo. Conseguindo esse controle. Muito importante. Tudo que ele tá fazendo na partida. Desde o controle com o seu Q, obviamente. Mas as iniciações tá sendo tudo construído em cima do Ultimate do Bardo. Em cima dessa têmpera. E com isso a Team One tá demorando muito na resposta. Eles não têm uma forma de iniciação que eles estão conseguindo executar. E na hora de responder. De travar. Ou quando a Risga tenta ir pra cima. Também não conseguem. É. Vai complicando. Vamos acompanhar essa rota do meio agora. Porque aparentemente o time da Risga vai tentar fazer um foco pra cima dessa rota. Nessa T2. A parte do topo também vai ser puxada. Eles vão ter duas rotas já colocando pressão. A rota de baixo, se eu não me engano. Tá puxando a favor, por enquanto, da One. Então pra eles vai dar esse alívio. Vai dar essa respirada. Mas a situação da One começa a ficar delicada dentro do jogo. Já tá. Já tá. Não começa não, V7. Já tá muito delicada dentro do jogo mesmo. É uma situação em que é difícil de ver como que eles vão iniciar sem um erro de execução da Risga em si. Porque você já tem uma série que tá muito forte. Que tá conseguindo levar um alvo na hora do Burt. No pós-têmpera. E você tem a proteção do Antarc junto com ele. O próprio Bardo pode fazer esse papel. E isso que a gente nem viu tanto assim. E o Kiari entrando com o Ultimate. É verdade. E o Kiari falando nisso, né? Pra próxima luta, ele também tem relógio lá. Pra poder ser mais agressivo e tentar abrir o espaço pro time da Risga. O que piora até um pouco a situação pra One nessa situação... Nesse momento, né? Melhor dizendo. Se a gente for olhar ali, beleza. Tem dois abraços de Zerf. Mas não tem um cronômetro. Não tem uns Onias a favor deles. E com a chegada forte desse Mestre I. Isso pode complicar bastante. Esse próximo dragão agora. Imagino que a Risga possa vir a dar um pouquinho de pressão. Possa dar um pouquinho de privilégio pra que ele seja feito. Pra que eles não fiquem em xeque, né? Pra que não deixe One com três dragões. Eles tentavam uma jogada aqui pra rota de baixo até. Pra pegar voltando o PBO e o Jojo. Mas tinham duas sentinelas bem colocadas. Com isso eles conseguem recuar um pouco mais tranquilos. E a Risga tá fazendo mais ou menos agora o que eu falei. Vão abrir visão. Não vão deixar esse próximo dragão de graça. É, eles poderiam ter pego até os anteriores, acredito. Dá pra ter forçado um pouco mais em volta deste dragão realmente. Em volta desse objetivo já tá caminhando pra uma alma nesse ponto. Pra um snowball definitivo na partida. Enquanto isso a Team One ainda tenta achar uma via de entrada. Achar realmente alguém pra poder lidar com o start de luta do outro lado. Um desengage. Eles até tem muito forte, tá? Com Sona, Lux, a própria Oriana poderia fazer isso. Talvez um azir na rota do meio estaria deixando eles mais tranquilos nesse momento. Mas como um todo a Team One nesse jogo só respondeu. E não conseguiu criar muita coisa não. Falando em Team One. São quatro jogadores agora contra quatro na rota de baixo. O SkyBart vai recebendo auto-ataques do Baidek por ali. Tentava forçar essa chegada ao Black junto do Erasus. Vamos ficar de olho porque tem uma sentinela nas costas. Mas eu imagino que a One vai tentar uma jogada de teleporte. Já que estão de cinco frente a frente. Olha a chegada pra cima da Rinska. Boa, outra de choque. Mas do outro lado agora vai ter a volta do Kiari. Junto dele, o Team Intinutari. Que ele já quebra o pedômetro. A Sona já foi de base. O time da Rinska vem pra colocar essa pressão. Pra abrir esse inibidor. Olha onde o Erasus foi buscar os jogadores da One. Dentro da própria fonte. Eles vão ficando reféns. Só que o Will consegue eliminação pra cima do Black. A Rinska recua. Ainda assim é o Baidek quem tá à frente. Quem faz o zoneamento e divide. Boa ligação do Jojo. Prende os dois. A centelha não tira dano suficiente ainda. Baidek a chegada do SkyBart. Muito perto de conseguir esse jogo também. Por muito pouco que não levaram um, dois membros. O SkyBart ficou ali com 200 de vida. Mesmo pro Brucer. O Jojo um pouco não foi eliminado. Mas foi cura em cima de cura. O escudo aparecendo constantemente. Conseguiram resetar em cima da fonte. E agora vão conseguir um grande objetivo. E agora ainda conseguem também esse dragão. A gente tá vendo o Brucer fazendo. Então vão colocar em xeque essa alma. A alma do oceano tão importante. Esse Baron vai ajudar eles a comprar um pouco mais de tempo pra essa composição. E eles garantiram várias neutralizações. São muito importantes. A Rinska tem que tomar um pouco de cuidado. A composição é forte. Eles estão no ponto que eles podem buscar essas lutas. A gente viu o potencial do Erasus de fazer essa entrada. Com a equipe adversária. Tem que receber e aceitar de fato. Tá muito forte nesse momento. Principalmente quando a ult do Tag cai. A Caitlyn fica livre pra dar dano nessa condição. Mas quando acabam esses recursos. A composição da Rinska não tem condição de comprar essa luta estendida. E é aí que é uma composição que o Sonalux brilha. Em lutas extensas. Em lutas estendidas. Então a Rinska tem que tomar cuidado. Porque é nesse momento que a Wan quer brigar. É nesse momento que a Wan, depois que acabam todos esses recursos, que ela vai vir pra cima. E acabou sofrendo bastante. Perde muito da vantagem. Perde muito do ritmo. Poderia ter sido a finalização do jogo aqui. E agora fica um pouco aberta a situação dessa partida. Principalmente nas próximas lutas. Pra ver como cada equipe vai se portar aqui. A Wan vai ter possibilidade agora de setar o mapa a seu favor. Ali era o primeiro abate. Volta, pega dragão, pega barão. Volta pro mapa. E consegue finalizar o jogo. Eu não precisava realmente dar a Wall-in naquele momento, V7. Olha, eu vou... Por enquanto. A gente vai, na real, observando aqui essa movimentação da Wan. Porque eles têm essa vantagem do barão. Mas eles estão usando mais pra segurar o próprio jogo. Quero ver agora essa chegada no meio. Pera aí. Porque acabaram pegando já pra cima do Kiara. E boa tempra pra poder salvar o Zerig. Um ded de choque. O Brucer tá em Killing Spree. Tem que tomar cuidado com o Sonalux. Porque se pega ali o primeiro enraizamento, o time inteiro cola esse kit. O Kiara tá meio off nesse jogo. Não tá realmente achando uma via de entrada no adversário. Não tá conseguindo encontrar um bom ultimate. Como a gente falou, né? A gente tava comentando que a Rinsga tava muito bem. Só faltava o Kiara entrar. Mas a gente ainda tá esperando o Kiara entrar no jogo. Porque a resposta que vem do outro lado tá sendo muito forte. Toda vez que ele tenta fazer alguma coisa, é parado. É dominado realmente pelo time adversário. E agora a Team One vai abrir esse mapa. Vai conseguir todo o recurso que eles queriam o jogo todo. Olha, vamos ficar de olho na movimentação do Erasus e do Black. Porque eles estão buscando o jogo. Eles têm visão. Pra dentro da selva adversária. Tá tentando voltar a base. Atordoamento pra cima do PBO. Vão tentar forçar. A Snamanga passou. O Baidek sai com essa eliminação. Ia rolar até o teleporte do Kiara. Aqui atrás. Essa T2 agora vai sendo portada. O time da Rinsga numa boa jogada de movimentação. Garante esse pick-off. Garante atordoamento. Pra cima do Will, mais uma vez. Que com isso eles voltam e tiram um pouco da pressão. Que a One vinha trabalhando pra cima deles. Nega bastante do fimzinho de buff, né? Consegue agora recuperar um pouco mais esse espaço. Leva a torre do meio. Tudo que eles queriam. Tudo que eles estavam precisando bastante mesmo. Uma coisa que a gente tá sentindo falta nesse jogo são os cortas-curas. Tudo bem. Tem do Baidek. Tem do Kiara. Mas o Erasus. Que muitas vezes com o Q. Acaba se afastando de todo mundo. Vai lá na frente pra dar o dano. Ele precisa também não deixar o time adversário se curar completamente. Enquanto ele tenta brigar. Enquanto ele tenta finalizar alguém. Quero ver um pouco mais dessa diversidade por parte dele. Da build pra realmente parar todo mundo. Mas pelo visto ele vai só pro dano bruto mesmo. Eu ia comentar uma coisa na jogada anterior. Até por isso que eu me embananei um pouquinho. Mas eu tenho pra mim dois momentos da Rinsga nesse jogo. O pré-barão e o pós-barão. No pré-barão você comentou que eles poderiam ter pego os dragões mais facilmente se quisessem. Poderiam ter forçado. Pra mim ali faltava um pouco de confiança nesse mestre. Faltava um pouco de confiança na composição. No pós-barão eu sentia ainda mais naquela jogada da rota de baixo que eles foram na fonte. Uma ultra confiança. Eles inverteram a figura e erraram de novo por causa disso. Eu acho que eles estão numa composição que é difícil de jogar. Que ela é diferente. E que tá faltando saber pelo menos o ponto dessa composição. Das lutas que eles podem ou não pegar. E aonde eles podem fazer. V7, eu vou fazer o seu comentário aqui. O inverso dele. Aquele overextending na fonte é falta de confiança. Você dar aquele overextending é quando você não sabe direito o ponto da sua composição. Quando você não tá 100% no que você tem que fazer pra ganhar o jogo. E você vê uma oportunidade e você acaba se desesperando pra acabar. Então você vai longe demais nesse momento. E acaba dando no que deu. No momento em que a One consegue voltar. Consegue se regrupar. Pega o mapa inteiro de volta pra eles. E agora a composição da Team One já cresceu tanto que eles que tão comandando o jogo. Eu concordo. Ok, beleza. Eu concordo completamente com o seu ponto. É um ponto de vista diferente. Eu concordo com ele. E isso mostra pelo menos ali a questão de saber o ponto da própria comp, né? Da própria composição. Agora, vamos ficar de olho nessa rota do meio. Porque tá com cara de que vai estourar a luta. São 5 jogadores de um lado. 5 jogadores do outro. Isso não tem como dar certo. Eles estão ali fazendo aquele campeonato de encaradas. O Aram horizontal nessa rota do meio do momento. O time da Rensga tem a preferência pra direção do Dragão. Lembrando que eles ficaram em xeque por causa da última luta na rota de baixo. Eles precisam pegar esse Dragão ou é alma pra One. A One aos poucos vai tentando a previsão. Vai tentando trabalhar ali o dano do Brucer. Vai tentando limpar, inclusive, e pegar a preferência dessa rota do meio. Pra que force a Rensga a responder. Só que o time da Rensga é malandro. Imediatamente nasceu o Dragão. Eles já foram pra cima. O Sky Barth tentou chegar. O atordoamento foi pra cima dele. A Rensga vai ser forçada a voltar pra base agora. Pra poder segurar essa sua rota do meio. Graças ao trabalho da One pra poder colocar essa pressão. Vai sair, basicamente, ali essa troca do Dragão por essa torre na rota do meio. Como o Inibidor também da One, a rota de baixo já está de volta. As coisas ficam igualadas aqui nesse jogo. E com esse Dragão, a Rensga compra um pouco a mais de tempo. Mas assim, a Rensga tem que ir pra disputar o Barão. O que o Herasus tá fazendo? Farmando ali na parte inferior do mapa. Tem pouquíssimas sentinelas no time como um todo. E a Team One tá esperando. Quer fazer uma armadilha porque eles querem acabar com esse jogo. Sky Bart pra cima do Zerig. O último ataque até que era nele. O trabalho vai sendo colocado. Ele vai ser eliminado. E a One ficou de marotagem. Garantiu uma eliminação. E agora vai ter que não! É Double Kill na mão do Sky Bart. E com isso, o time da One pode chegar. Até pra liberar esse Inibidor. Pra tentar buscar mais abates. Embaixo das corres, o Kiari vai sofrendo com o dano do Sky Bart. Eles têm três Minions. E o sonho de fechar essa partida nesse momento. Pra abrir essa série. A One vai pra cima. Desce a ult do Tarek. Tá sem vida por enquanto o Black. Mas olha só o crescendo. Na cara do Kiari. Ele vai ser abatido. Jojo sai com essa eliminação. Só salve pro Erasus. Não há Alpha que salve. É mais um na mão do Bruce. Era esse. O time da Rensga foi obliterado nessa jogada. O trem descarrilhou. E os Golden Boys vêm pra poder abrir essa série. Em 1x0 contra a Rensga. Excelente partida no fim das contas por parte da Team One. Que soube se acalmar. Esperar. Virar no seu ponto ideal. E o abusar muito bem da composição. O Bruce segurou diversas jogadas com o seu ultimate. Não deixando realmente a Rensga dar o all-in. O Jojo também. Virando com todo o seu controle. No fim das contas passar por Sona. Passar por Lux. Passar pela Sejuani. Foi difícil demais. E a Rensga afobou. Não sei se é um jogo em que eles perdem tanta moral. Porque era algo muito diferente. Tentaram o OK Reseta. Mas pra Team One com certeza é um jogo que eles podem construir em cima. Pra ter aquela confiança e levar pras próximas partidas. Que jogo pra começar essa série. Que jogo. Sona Lux do lado. Afunilamento com o Tarek pro Mastery do outro. Tinha que começar dessa forma. Circuitão é isso, V7. É isso. Ai, Dudu. Você não tem jeito, né, Dudu? Mano, não tem problema. Não sei até certo. Eu gosto de ver jogo assim. Com coisa diferente acontecendo. E eu concordo com o que o Skit falou. Era o primeiro jogo pra Rensga. Era o primeiro jogo pra One. É um jogo pra você arriscar. É o jogo das séries melhores de cinco. Você pode tentar algo diferente. Imagina se esse afunilamento acontece. O Skit já bateu ali no mental. Imagina como é que fica Team One do outro lado. E agora faz o seguinte pra mim, Dudu. Num jogo de tantas peripécias. Traga pra mim tudo que aconteceu até agora. Traga o C, V7. Concordo. Primeiro jogo da série. Tem que ousar mesmo. Não é o momento de você tentar surpreender o adversário. E foi isso que ambas as equipes trouxeram aqui. Eu pondero algumas questões da One. A escolha de jogar com o Sonalux. Mesmo depois de aparecer a Caitlyn. Depois, dentro do jogo, não aproveitou tão bem assim. Dessa dupla de Camille com o Sejuani, que é muito poderosa. A gente falou inúmeras vezes. A Camille precisava ficar forte com essa composição funcional. A gente viu como aconteceu ali no final. Aquilo era pra acontecer muito antes. Em méritos da Rinsga nisso, o Zirig fez uma excelente partida. Eles criaram muita vantagem pela rota inferior. E o Black também, num dos momentos da tentativa de criação de vantagem pra cima dessa Camille, que respondeu muito bem. Então quebrou bastante de todo o ritmo da composição da One. Com isso, a Rinsga teve domínio do jogo. Chegou a fazer esse primeiro barão. E parecia tudo bem encaminhado. Conseguiram chegar no pico de poder do Master E. Estavam tendo vantagem nessas lutas. E puderam até mesmo chegar ali na base, no que parecia ser a última luta pra finalizar o jogo. Só que a Rinsga tragou caro por insistir demais no momento que não era pra acontecer. Não respeitaram tanto essa luta estendida da One, que se defendeu muito bem na própria base. E depois dessa luta, e depois desse segundo barão, que foi pras mãos da equipe da One, a Camille entrou no jogo e a composição de Soma Lux funcionou. Eu repeti inúmeras vezes. Essa composição precisa de muito pouco pra funcionar. Ela precisa de muito pouco recurso pra ficar muito forte. E a Rinsga cedeu esse recurso, cedeu esse tempo que precisava. E aí virou um problema grande demais pra eles resolverem com essa composição de afanelamento. E como um todo, a Team One conseguiu chegar no ponto que eles tanto queriam. De novo, senti uma falta do Kiari nesse jogo, que ele tava se destacando tanto no fim da etapa. Foi um campeão que saiu da sua característica, né? O Kiari joga muito bem com esses duelistas, com Camille, Jace, o próprio GP, o Mordecai, que ele trouxe algumas vezes. Então, poderia ter talvez encaixado algo disso nesse jogo. O Kenny não deu certo, não teve um impacto muito grande no jogo como um todo. Acho que só a pressão da rota, que foi boa dele de início, então mostrou a qualidade individual. Mas na hora de se juntar com a equipe, realmente não encaixou. Enquanto isso, a Team One mostrou um pouco do que a gente já havia falado. Da experiência de todo mundo, de manter a calma, de esperar realmente os lances corretos. De conseguir, por mais que eles não tenham aproveitado tanto quanto poderiam, principalmente de Camille e Sejuani, eles também em nenhum momento se afobaram pra nada. Foram segurando, foram ultimate aquilo ali, guivaram o mínimo possível nos lances que tinham. Alguns deram errado, alguns deram certo, e no fim das contas sai com uma vitória importante. E a One é uma equipe muito boa em punir esses erros. O V7 chamou a atenção disso, nós chamamos a atenção disso durante todo o campeonato, e foi exatamente nisso que ela se aproveitou. Esperou a composição adversária errar e puniu. Concordo com você sobre o Kiara e o Skit. Acho que uma escolha pro topo, talvez tivesse um potencial de desengage, faltou realmente alguém ali que pudesse, além da ultimate do Tarik, comprar esse desengage pra eles saírem numa situação adversa, coisa que não tiveram. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer pra vocês algo raríssimo em transmissões ao vivo, e eu trago uma tripla concordância, porque eu concordo plenamente com o que vocês dois falaram. Esse pick do Kiara acabou não se pagando muito bem, eu gostaria de ver como é que ele vem pra próximos jogos aqui dessa série, lembrando a todo mundo que tá em casa, é uma melhor de 5, foi somente o primeiro jogo, e isso quer dizer também que Dudu, esse é somente o primeiro MVP da noite. É isso aí, V7, e foi um difícil. Porque dado um jogo como esse, que teve várias nuances, né, a Rensga poderia ter vencido essa partida, a Once recuperou muito bem, então o critério que eu vou usar pra esse primeiro destaque, é o jogador que no momento que a situação tava ruim, encontrou algumas boas ultimates e ajudou muito a comprar o tempo pra composição, e esse cara nessa partida foi o Brusser. Em vários momentos ele acertou essa onda de choque de uma maneira extremamente efetiva, o que quebrou basicamente toda a formação da composição da equipe da Rensga, e atrapalhou muito esse ponto explosivo que eles tinham. Eles precisavam do Mastery entrando, aproveitando essa ultimate, garantindo eliminações pontuais pra que eles tivessem a vantagem numérica. E o Brusser foi genial. A todo momento ele tava sabendo muito bem colocar essa esfera e punir a movimentação da composição adversária. Todos os lances que começaram a dar certo pra Team 1 foram baseados nessa onda de choque que eu havia comentado mais cedo, que é muito bom contra o Taric. Porque muitas vezes ele acaba ultando, já tá com pouca vida, daí sai da ultimate e não consegue se manter, ou é eliminado antes mesmo de conseguir fazer qualquer coisa, e ele sempre conseguiu pegar 3, 4 membros adversários, que era uma composição da Rensga, que tinha que se juntar à V7, que tinha que ficar todo mundo junto, e a Oriana adora isso. Ela só agradece, né, como diria um cara chamado Thiago Ventura, e só agradece, porque facilita o trabalho da Oriana nessas horas, não tem muito o que fazer. Agora, o que eu tenho muito pra fazer aqui é narrar ainda, porque esse aqui foi só o primeiro jogo dessa noite, dessa tarde, desse dia, vocês ficam dando boa noite, mas em algum lugar no mundo é bom dia. Vocês não sabem de nada, a única coisa que a gente sabe aqui que é certo é que a gente vai pro nosso break, e logo depois do intervalo a gente tem o segundo jogo dessa série. Você que tá em casa, já sabe, não sai daí, porque o Circuito não volta! Tá, já!